Salve rapaziada, bem-vindo a mais um vídeo Hoje vamos trocar o carburador do nosso UHC Na verdade já trocou, vou mostrar pra vocês o carburador que a gente colocou e como que ficou Olha aí ó E aí nego bala, você acha que vai dar bom esse carburamento aí? Vamos ver, mostra aí pra galera Rapaziada, olha aqui o carburador Tava com o XR400 aqui, a gente trocou por um CR flat 40mm Olha aqui que coisa linda Olha lá a garganta, deixa eu ver Rapaz, olha o tamanho desse carburador aqui rapaziada CR flat Colocamos aqui no UHC, vamos ver o que vai dar mano Vamos começar os acertos dele Vamos ver se o motor vai girar mais Ver o que vai acontecer, se a moto vai ficar realmente top Pô, dá pra nós trazer um novo top speed Esse carburador vai ficar top, hein Top speed dessa moto Rapaziada, olha a gente que tá a motinha Aquele modelo mano, olha aqui Top, top, top O nego bala vai dar um tranca ali Vai ligar, vamos ver, primeira partida aí Com o carburador CR flat Mete marcha, marcha Olha lá o nego bala Ó, correu, correu Ah porra, pegou mano, pegou de primeira já, hein Pegou de primeira o negócio, né As partidas tem que tá boa, né Primeira partida, é, tem que tá boa Vamos ver ali, olha lá Pô, e da hora que esse carburador subia, né mano É subia Tem pra resto que é exigente Dá uma tonete dele também, né É, né, dá uma subiada É, né, dá uma subiada Ele tá soltando uns fogos pro escapamento, olha lá Por que acelerado? Tá soltando fogo ali, mano Ficou ganhando o fogo, vamos ver se o negócio acelerado Olha lá, olha lá o fogo, olha lá o fogo, olha Vem ali, aqui, vamos ver Aí rapaziada Rapaz, o quebradorzinho ali parece que vai ficar bom, hein Rapaz, o quebradorzinho ali parece que vai ficar bom, hein Rapaz, o quebradorzinho vira doido Um pirata, só pirataiado aqui, rapaziada Meu Deus do céu Rapaz, o quebradorzinho ali parece que vai ficar soltando mais É, né É, mas dá uma volta pra ver as trocas de marcha Vamos fazer esse carburador, rapaziada A gota serena, rapaziada Mano, o negócio ali é forte, rapaziada Mas vocês não tem a noção da força do seu HC, mano Olha lá, rapaziada O fogo é rápido, não parece Eita, pô, é rápido demais, mano Vamos começar a frear Mano, é primeira e segunda só, mano Tem que frear antes, senão Cê tá doido, mano Você não dá pra brincar aqui na rua, rapaziada Mano, mas o que você achou do quebrador, cara? É bom? Parece que tá bem gostoso aqui na mão Gostoso, né? Vai melhorar, né Vai melhorar Parece que tá bom o quebradorzinho, rapaziada Mano, aqui engata a marcha O bagulho incorpora, mano É, rapaziada Só primeira e segunda Porque ali tem um quebra-mola Então o neguinho sai daqui da quebra-mola E ali já chega no semáforo Não dá tempo de afinar mesmo até a terceira, mano Rapaz, do céu, já que é doido mesmo, mano Não dá gosto E aí, neguinho Vamos dar um negócio, hein Compensou, valeu Valeu a grana que faz esse quebrador? Valeu o investimento? Valeu, valeu Top É o único quebrador que nós não tinha Nunca testou esse quebrador, na verdade, né, mano É, tipo assim A resposta dele é mais rápida, mano Mano, parece que a moto tá girando bem mais agora, mano Pô, girando muito mais Já girava Imagina, imagina no 190 Esse que eu falava, imagina no 190 Misericórdia É, que era bom Valeu o investimento? Ah, pelo que tá parecendo Sim, mas vamos confirmar na pista Que é o que nós gosta, né É Ah, é mesmo, rapaziada Nós trocamos aqui Colocamos uma roda 17 Que era a roda 18, né Nós trocamos pela 17 agora Mano, tá bonita A moto tá pressionando a BMW Ali, é esse, meu? Então, só faltou o W Então tá pronta a moto Quer dizer, tá pronta sim, né Agora tem que ir testando a rodovia, né, mano Passar na pista E neguinho, você vai ser andando com o XR400 Com esse Eu gostei mais desse, hein É mesmo? Gostei Você tá falando, você que é o piloto Você que é o... Então você acha que vai dar bom? Mas você já sentiu que ela ficou mais rápida já Ficou A resposta é imediata, né O XR, ele demora um pouco Mas também é muito bom O XR400 é bom, né É bala também Tem que testar De repente, ele tá enganando, né É, às vezes chega na pista e anda pra trás, né Mas pra quem acompanhou esse projeto Pra quem acompanhou o Top Speed Essa moto deu 218 por hora Era uma pistinha nossa de... Mano, o quê? 2km? Nem isso, 1km e meio É o que tá de ponta aqui, hein É mesmo, né É, mas o 150 tá no vaco O 150 tá nem no vaco, tá Tá, deu... 217 217 215 Ah não, 217 deu nos nossos testes É, no nosso Mas nos vídeos que a gente soltou Deu 215 215 É porque no dia do nosso teste Deu 217 Mas no dia do vídeo Deu 215, né Fazer o quê? Ela dá o que ela quer dar É, ela quer dar o que ela quer dar Mas só que... A moto aqui... E aí, que ela é bom O que você acha? Vai dar mais uma reguladinha? É, eu vou dar mais um acerto Mais na parte da abaixo Pra ela ficar parada É... Pra facilitar um pouco mais A hora que nós vamos funcionar E também... Que a gente bosta, né E aí, também vou tentar dar uma alinhada Ele tá muito fora do padrão ali Vamos ver se tá pra... Entendi, mas esse cabrador é grande, mano Quase que não coube ali, rapaziada Olha isso Tô pensando como que nós vamos ajustar ele ali Olha, o cabrador é grande Quase que não coube aqui não, doido Olha aí o tamanho desse cabrador, ó Olha aí Abre lá pra ver a garganta O freste não tá ligando Porque a bateria tá fraca Do celular, mano Não, tá filé Pô, mas você dá uma ideia, mano O cabrador é quase o tamanho do bloco Do cabeçote, do cilindro Eita, goto serena Então, rapaziada Esse daqui é o novo cabrador da... Do nosso OHC E a gente vai agora fazer um top speed Top speed não Primeiramente a gente vai regular ele na rodovia A gente vai regular ele na rodovia agora E se ele dá melhor... Não, agora não, agora tá de noite Não tem farol? Quer mostrar pro pessoal Vai mostrar... Não, a gente só vai trazer o top speed De se ele vim melhor que o... Que o XR400, né? Porque, tipo assim A gente tá andando aqui Aqui, acelerando aqui é uma coisa Aqui você tá colocando... Você viu? Você sai dali e coloca a primeira e segunda Ah, não dá, mano Mano, já acabou Porque já chega ali já no semáforo Pra quem vê os vídeos anteriores lá A primeira a gente chega a quase 100 por hora, mano Ah, primeiro dá uns 100 por hora Olha o tamanho da coroa, rapaziada Pra vocês terem uma noção Não vai dar pra vocês contarem aqui Mas cadê? Até o marcado 28 Não tem Só basear aqui o cubo, Rick, ó Olha aqui, pra vocês terem uma ideia É uma roda de 28, 18 Olha lá o tamanho do bicho Dá pra ver mais ou menos aí? É, dá mais ou menos E lembrando mais uma vez Pra lembrar vocês Esse daqui é o Kit Race Que vai estar à venda logo, logo No Mercado Livre e no site É, o que é esse Kit Race? É uma coroa de alumínio No passe 420, mano E não é só a coroa A corrente, o peão, lógico O conjunto Mano, a gente vai vender o conjunto Vai colocar e vai ter resultado Isso aí, tanto pra moto original Até a sua moto fuçada aí Força livre Se você tiver a força livre Sabe o que é legal você fazer? Os kits separados Pra quem, tipo, você quer comprar só E colocar os kits, tipo Já com, tipo assim Vamos por lá, um 70x2, por exemplo É, isso daí também Vai puxar tal, tal, mais ou menos É, não, mas aí O anúncio A gente já tá criando os anúncios Lá tá assim Pro cara A variação Pra escolher o tamanho da coroa O tamanho do peão Ah, aí é bacana Entendeu? Então, rapaziada Não é só pra você Que tem uma moto original Pros preparador também Que tem uma moto de corrida Uma moto do Bololô Os caras do Bololô Você tá aberto? É muita moto no Bololô Não é todos Os caras que tem acesso A esse kit A gente já vai ter pronto Pro cara só chegar e montar, mano Exatamente Então é isso aí, rapaziada Esse daqui foi o novo Quebrador do Nosso OHC 60mm E a gente vai fazer um top speed Se esse quebrador Vim legal na pista Fechou? É isso aí Até o próximo vídeo Tchau, obrigado Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau